A folha de pagamento já virou há um bom tempo e o Instituto Nacional do Seguro Social, em conjunto com a data breve, anunciaram as novas datas de pagamento, as datas oficiais que os pagamentos serão liberados aos aposentados e pensionistas agora, no final do mês de agosto. Vou trazer para você aposentado as atualizações, quero trazer para você os principais pontos, os principais detalhes do INSS sobre esse novo pagamento agora e, claro, trazer o calendário completo que já está na tela aqui comigo e eu vou trazer para atualizar você que é aposentado. Se você não está sabendo das novas datas, ainda não tem problema, esse vídeo serve para trazer para você as principais informações. Se você é aposentado, se você é pensionista, acompanhe esse vídeo até o final, um vídeo que vai ser bem curto, no máximo 10 minutos e vai sair daqui muito bem informado, tá? Não é só trazer as datas, eu vou trazer para você todas as informações sobre a liberação do pagamento e tudo aquilo que você, aposentado, deveria saber. Se não está sabendo, acompanhe o vídeo, não tem problema, vou trazer para você a partir de agora. Seja muito bem-vindo, meu amigo, seja muito bem-vinda, minha amiga, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação, sempre um prazer enorme ter você aqui acompanhando o meu programa e muito prazer. Se você não me conhece ainda, o meu nome é Thiago e a minha função é deixar você aposentado, sempre muito bem informado, trazendo informações com confiança, credibilidade, transparência, sempre explicando da melhor maneira possível para que você, beneficiário, entenda tudo sobre seu pagamento previdenciário e sobre os seus direitos também, tá? Bom, calendário INSS, datas de pagamento foram anunciadas de forma antecipada e nós vamos ter aqui dois calendários, tá? Dois calendários distintos do pagamento desse mês, dessa nova remessa mensal do INSS. Eu vou trazer para você os dois calendários, porque, claro, você precisa saber se você vai receber no primeiro calendário ou se você vai receber no segundo calendário. O primeiro calendário vai começar antes e o segundo calendário vai começar depois, com datas diferentes. E isso deixou muitos aposentados, muitos pensionistas em dúvida de qual calendário devem seguir, tá? Vou trazer então para você as atualizações. Lembrando, pessoal, 28 de agosto, 6 horas da tarde, nós teremos uma live ao vivo aqui no nosso canal, para você aposentado, para você pensionista participar. Você aposentado que quer aprender a reduzir os juros do seu empréstimo consignado e reduzir também o valor das parcelas do seu consignado, acesse aqui o nosso canal ao vivo, dia 28 de agosto de 2024, às 6 horas da tarde, ao vivo aqui no canal. Eu e meu querido Xará, Thiago Parigiani, vamos te ensinar. Você que é aposentado, você que é pensionista, você que quer aí começar a quitar suas linhas de empréstimo, deixar as dívidas para trás, para o passado e começar a viver uma vida digna, sem empréstimo consignado, atormentando a sua cabeça, participa da nossa live. Para você participar da live, é de graça. Uma live gratuita, onde você, beneficiário, vai entender como fazer isso. Como? Reduzir os juros e também reduzir o valor das parcelas. Pagar mais barato o seu empréstimo. Aquele segredo que os bancos nunca querem, nunca vão querer que você, aposentado, saiba, né? Então, se você quer saber desses detalhes, já anota aí, pega a caneta aqui, ó. Pega a sua caneta, pega um papel e anota. Dia 28 de agosto, quarta-feira, 6 horas da tarde, nós teremos uma live ao vivo aqui para você, aposentado, aprender de uma vez por todas a se livrar das dívidas. Beleza, pessoal? Bom, vamos começar aqui. O Instituto Nacional do Seguro Social, juntamente com o órgão Dataprev, já se preparou para realizar o pagamento do novo lote aos aposentados e pensionistas. Além dos inscritos em benefícios previdenciários e assistenciais, como auxílio doença, BPC, auxílio reclusão e também auxílio inclusão, e nós temos aposentadorias, pensões e outros pagamentos que são liberados através da Previdência. A nova parcela, que diz respeito ao mês de agosto, terá como parâmetro a mesma lógica conhecida de escalonamento. Existem, portanto, dois cronogramas, dois calendários diferentes, tá? Um para aqueles beneficiários que recebem o piso nacional e outro para aqueles beneficiários que recebem valores acima do piso nacional, tá? Então a consulta pode ser feita diretamente pelo site ou pelo aplicativo Meu NSS e já está disponível para você acessar a opção extrato de pagamento dentro do sistema. Sempre digo aqui, né? Você que é aposentado, você que é pensionista, você tem aí o aplicativo Meu NSS que você pode baixar no seu celular e ter acesso completo a todas as informações relacionadas ao seu pagamento previdenciário. Então dentro do aplicativo você pode procurar aí por agendamento, marcar perícia, você pode ver também extrato de pagamento, pode ver o valor do pagamento, pode ver a data do pagamento que vai cair na sua conta, enfim, todas as informações relacionadas à sua aposentadoria você pode encontrar no aplicativo Meu NSS ou também pelo canal de atendimento que funciona por meio do telefone 135, tá? Vamos lá, pessoal. As regras de pagamento seguem o mesmo critério de ordenação, considerando o penúltimo dígito que aparece no documento NB, que é o número de benefício, ou seja, o último número antes do traço, pra você saber qual que é o dia que você vai receber o seu pagamento, você precisa saber qual que é o número do benefício, aquele número NIS que a gente costuma chamar, né? Então vou dar um exemplo aqui, NIS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, traço 0. O seu NIS não é o 0, muita gente confunde. O NIS não é o último número, o NIS é o último número antes do traço. Nesse exemplo que eu dei, o último número antes do traço foi o 9, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, traço 0, o NIS é o 9. É sempre o último número antes do dígito, beleza? Sabendo o seu NIS, fica muito mais fácil de você consultar a data que você, aposentado, vai receber o seu pagamento previdenciário. Então, o INSS também anunciou, vai realizar pagamentos pra cerca de 40 milhões e 400 mil brasileiros. Então a gente finalmente atingiu aí a marca de 40 milhões de brasileiros que fazem parte do INSS. desses 40 milhões, aproximadamente 6 milhões e 100 mil são compostos por benefícios assistenciais, como é o caso do BPC e do auxílio inclusão, tá? Os demais segurados na lista de contemplados com os pagamentos dizem respeito aos aposentados e pensionistas. Então a grande maioria é aposentado ou pensionista. Além disso, vale salientar que, do quantitativo total, 28 milhões de pessoas recebem a quantia que equivale ao salário mínimo vigente. Ou seja, 28 milhões de pessoas recebem pagamento do INSS do salário mínimo e 12 milhões de pessoas recebem salário mínimo do INSS. Esse valor é considerado como piso do INSS independentemente do contexto ou da natureza do benefício. Por exemplo, o próprio BPC não tem pagamento superior a salário mínimo, né? Quem recebe o BPC é atrelado diretamente ao piso nacional, que hoje é R$ 1.412. O BPC é um focado em atender idosos com 65 anos de idade ou pessoas com deficiência de qualquer faixa etária, tá? Mas enfim, vamos lá. Nós vamos entender agora sobre o calendário. O lote de agosto terá início no dia 26, a começar pelos segurados que recebem um salário mínimo. Então, vamos lá, separar em duas partes, como eu falei para você. Teremos dois calendários que serão liberados. Vou trazer para você o primeiro calendário. No primeiro calendário, vai ter direito a receber para quem recebe um salário mínimo por mês. Então, você que recebe até R$ 1.412,00, é esse calendário aqui que você vai seguir. NIS número 1 começa no dia 26 de agosto. NIS 2 no dia 27 de agosto. NIS 3 no dia 28 de agosto. NIS 4 no dia 29 de agosto. NIS 5 no dia 30 de agosto. NIS 6 no dia 2 de setembro. NIS 7 no dia 3 de setembro. Aqui, ó. 3 de setembro. NIS 8 no dia 4 de setembro. NIS 9 no dia 5 de setembro. E NIS 0 no dia 6 de setembro. Esse é o primeiro calendário para aposentados, pensionistas, BPC, pessoal que recebe auxílio, né? E que recebe até um salário mínimo por mês. Agora, vamos acompanhar o segundo calendário. Esse segundo calendário aqui é para quem recebe acima do piso. Ou seja, para quem recebe acima do salário mínimo. Aqueles que ganham mais de R$1.412. Vamos lá. NIS final número 1 começa, então, no dia 2 de setembro. NIS final número 6 no dia 2 de setembro também. Aqui, ó. NIS 2 ou NIS 7 no dia 3 de setembro. NIS 3 ou NIS 8 no dia 4 de setembro. NIS 4 e NIS 9 no dia 5 de setembro. NIS 5 e NIS 0 no dia 6 de setembro. Você viu que esse aqui, ele tem uma diferença, né? Aqui, recebem dois NIS de uma vez só. Dois NIS recebem no mesmo dia. Diferente desse primeiro calendário, que cada NIS tem a sua data. Aqui, por exemplo, 1 e 6 recebem no mesmo dia. 2 e 7 recebem no mesmo dia. 3 e 8 recebem no mesmo dia. E assim sucessivamente. Esse é o calendário completo referente ao novo pagamento. Nova competência do mês de agosto. Comece dia 26, vai terminar no dia 6 de setembro. Dia 26 de agosto até o dia 6 de setembro. O calendário completo para você aposentado. E lembre-se, dia 28 de agosto, teremos uma live ao vivo gratuita aqui no nosso canal para você aposentado, para você pensionista, que quer aprender a reduzir os juros do seu consignado e a reduzir o valor das parcelas. O seu empréstimo está caro? Está pesando no seu bolso? Então, não se preocupe que a gente tem a solução para você que é beneficiário e que está sofrendo com isso, né? Não está conseguindo dar conta de pagar o seu empréstimo consignado. Lembre-se de anotar. Dia 28 de agosto, quarta-feira, 6 horas da tarde, nós teremos uma live ao vivo aqui com você, uma live gratuita para você aprender a pagar mais barato o seu consignado, deixar as dívidas para trás e não fazer com que os bancos passem a perna em você aposentado para você pensionista também mudar a sua vida de uma vez por todas. Agora, eu quero falar sobre um assunto muito importante com você, a nova revisão que vai aumentar o salário de mais de 130 mil aposentados e pensionistas. E é óbvio que você que está me assistindo vai poder ter direito. Se você não quer perder essa informação e ver como solicitar essa nova revisão, clica nesse vídeo que está aparecendo agora aqui na sua tela que eu explico tudo para você. Um beijo, um abraço e tchau, tchau!